Bora, de 1 a 9, sem o 5, 1, Rogério Senne, patrão, Abel Ferreira, porra, pensou, eu poderia pegar aqui por motivos, não, 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 tem que ir pra você, pensa Abel Ferreira aqui, VIP, estaria na sua festa, com certeza, pra mim, é o, é o que tem de melhor hoje no Brasil, como, como treinador de futebol, como gestor de grupo, porque eu sempre falo, Léo, o treinador de futebol, todo mundo entende futebol, você, eu, Aline, o Guilherme, a Gé, todo mundo entende futebol, certo? Só que você tem que fazer 30 morrer por você dentro do campo, essa é a diferença do grande treinador, e esse cara consegue, e esse cara consegue, muitas vezes... E novo, né, cara, novo pra calma, velho, com pouca experiência na Europa, né, no país dele, na Europa, que título que ele teve? Um, parece que não foi? É, não sei se título... Um título ele teve, em Portugal. Então, chegou aqui, numa baita de uma estrutura, com condição financeira boa, que isso é importante pra um treinador. É que, tipo assim, eu converso com alguns portugueses, e eles falam que é diferente, eu pergunto a mesma coisa pra todos também, né, falo, cara, o que que vocês acham que foi essa febre de treinador português no Brasil? Eles falam a mesma coisa também, é porque lá nós temos uma faculdade de treinadores. Sim, eu ia falar isso. Primeiro, pela qualidade, pela formação dos treinadores, né, que é o curso da UEFA que eles têm lá, e é um dos melhores cursos da Europa, é em Portugal, e pelo idioma. E a CBF tem, né? Tem, tem o curso. Tem o curso do técnico. Tem, tem o... E, tipo, o ano passado, de 20 clubes do Campeonato Paulista, 9, do Campeonato Brasileiro, 9 era estrangeiro. 9? 9, 11. Era 9 ou 11, eu não lembro. Eu era 9 ou era 11, porque eu lembro que eram 20 clubes, e eu lembro que um era 11 e o outro era 9. Agora não sei se era 11 português, estrangeiro, e 9 brasileiro, ou 9 portugueses e 11 estrangeiro. Vê pra mim aí, Gui, por favor, pra não falar besteira aqui. Pra você ter uma ideia... Eu acho que era 11 estrangeiros. Dos 4 paulistas que estão na Série A, metade é estrangeiro. É, hoje, no Campeonato Paulista, é Bragantino, que é o Pedro Caxinha, Palmeiras, o Abel, Corinthians, agora o Toninho. Pô, falei besteira? Que 50%? De 4, 3 é português? 3 é português, pô. Só o São Paulo que é o Carpino. O São Paulo Carpino, cara. É, eu tô falando da Série... No ano passado? Não, é mais, Gui. Era mais... Ou é 9 ou é 11. Eu não lembro ano passado. Teve uma época do ano passado, do campeonato, que eu até falei isso nos Donos da Bola no passado. E tava no quiz que eu fiz no Donos da Bola do... Eu acho que pra começar o campeonato, pra começar a Série A... Hã? 13? No ano passado. Então, o... É estrangeiro. No ano passado, se eu não me engano, era 11. 12? Pra começar a Série A... Do Brasileirão? Tá, então beleza. Pra começar a Série A, se eu não me engano, era isso aí mesmo. Caraca, velho. Era mais do que a... Não muito. Mais do que a metade. É muita coisa, entendeu? Mas o... E o Abel Ferreira, em muitos momentos que ele teve problema dentro do grupo, problema de ausência, ele conseguiu se virar internamente. O Palmeiras não precisou meter a mão no bolso. A tia não precisou meter a mão no bolso pra resolver problema. Pô, o Dudu machucou. Ele se virou e conseguiu o título brasileiro. Esse cara, assim... Eu sou contra treinador estrangeiro na Seleção Brasileira. Mas fala, pô, um... É Abel Ferreira. Eu também gostaria. E você sabe quem foi a primeira... Primeira pessoa, a primeira jornalista que perguntou... Alguém da imprensa perguntou pra ele se ele teria coragem de treinar na Seleção Brasileira? Quem? Fui eu. No Bola de Prata. Sério, cara? Ô, ele ficou tão doido com isso, cara. Ele ficou puto? Ficou doido. É, vejo rumores, vocês falando isso. Aí eu... A pergunta que eu fiz pra ele foi assim. Simplesmente assim. Abel, se houvesse o convite da CBF pra você treinar a Seleção Brasileira, você aceitaria? Aí ele fez... Ele ficou meio tipo, ah, meu momento agora é o Palmeiras. Mas se eu vivesse de si? Se minha mãe, se eu não sei o quê, se eu fosse brasileiro, se eu não sei o quê... Tipo, ele deu uma sabonetada bacana, tá ligado? Mas eu perguntei a ele... O que eu senti ali, que eu acho que essa conversa vem de dentro do clube. Porque a gente, bem, sabe, né? A gente trabalhou dentro de clube, a gente sabe como é que funciona. A conversa dentro do clube é simplesmente, antes da imprensa ter a ânsia de perguntar, a conversa já existe. Você sabe muito bem como funciona. Não, sim, claro. E a Leila era muito comunicativa e participativa. Com certeza. Com certeza ela falou, ó, Abel, Abel, com certeza teve essa conversa. Se a Seleção, a CBS, fazer um convite, você não vai me abandonar não, hein? Ó, tô aqui com você, aqui você tem isso, já deve ter dado a impressão. Eu senti isso pelo jeito que ele respondeu? Mas não é... Senti. Não é bem assim. Posso estar errado, tá? Se de fato a CBF chegasse pra um convite pra ele, concreto, não tem o que a Leila falasse que se ele tivesse disposto aí, ela podia falar o que ela quisesse que ele ia. Viu? Ninguém trabalha onde não quer, cara. Não, com certeza. Com certeza. Obrigado. Certo ou não? Com certeza. Não, não fala isso não, senão todo mundo me pega conta. Vamos lá.